Cada vez mais as mulheres brasileiras estão conquistando o mercado de trabalho da construção civil. São pintoras, ladrilistas, instaladoras de eletricidade e operadoras de máquinas. Hoje elas representam 4% da mão de obra total. E para reforçar a presença das mulheres no setor, principalmente diante da necessidade maior de mão de obra especializada, o governo federal vai capacitar nos próximos meses 1.600 mulheres. É o programa Mulheres na Construção, que tem início ainda neste semestre no Distrito Federal e regiões próximas. Tijolos, cimentos, solda, máquinas de grande porte e andames. Neste cenário, os homens são a maioria. Mas embaixo de uniformes, capacetes e de bastante poeira, detalhes anunciam que as mulheres estão ganhando espaço na construção civil. Como Evanice, de 29 anos, que é atriz, tira o sustento da família como ladrilheira. A mulher é detalhista. Ela cuida da obra de um apartamento desse como se fosse da sua casa. Um detalhe que está errado, ela vai lá e corrige. Então eu acho por isso que a mulher é detalhista. Eu acho que por isso deveriam abrir mais vaga para mulheres, porque tem muitas mulheres capazes. Em Brasília, elas já são cerca de 3% da força de trabalho do setor, de acordo com o Sindicato da Construção Civil do Distrito Federal. O serviço pesado não tira o jogo de cintura das trabalhadoras da construção civil. Elas sabem conciliar as obrigações diárias com o respeito dos colegas e a vaidade feminina. Não é o fato de você estar trabalhando que você tem que deixar de ser vaidosa só porque você está dentro do trabalho, entendeu? E também não é o fato de você ser vaidosa que você tem que dar atenção para todos os homens e que os homens têm que dar em cima de você e achar que você é uma mulher fácil, porque não é bem assim. Na rotina de trabalho que começa às 7 horas da manhã, ainda dá tempo de querer crescer profissionalmente, como os edifícios que elas ajudam a levantar. Para isso, estudam e se especializam. Hoje as mulheres estão mais capacitadas, sabe? Inclusive eu estou estudando para fazer o meu curso. Eu queria ser a técnica, né? Aí eu imaginei melhor, eu acho que eu vou ser uma aprendeira, porque eu acho mais legal. Porque a técnica fica só olhando lá, ver se a pessoa está com o cinto de segurança, não importa. Eu quero é trabalhar, eu quero é levantar a prédio, fazer tudo para me fazer uma casa para mim. Diante da necessidade de mão de obra especializada no setor, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, do Ministério da Integração Nacional, lançou o programa Mulheres na Construção. Inicialmente no projeto piloto, a parceria com o IFETES, Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, vai beneficiar moradoras do Distrito Federal e municípios vizinhos, com cursos de 200 horas. O canteiro de obras será a principal sala de aula para capacitar as 1.600 alunas do programa Mulheres na Construção, que tem início neste mês. Eu acredito que dessas 1.000, 1.200 vagas que nós vamos oferecer no projeto piloto serão todas preenchidas. E as mulheres que forem, tiveram um desempenho e terminarem o curso com aproveitamento, a informação que nós temos do Sinduscom é que elas serão imediatamente empregadas na construção civil. E o salário não é baixo, não. Já fiquei sabendo que o salário gira em torno de 1.200 a 1.500 reais inicial e pode ser até mais alto do que isso. Os custos do programa Mulheres na Construção Civil são gratuitos. E depois da experiência piloto no Distrito Federal e em torno, devem ser estendidos para outros municípios brasileiros.